Olá Daniela, neste final de semana acontece a primeira fase das provas aqui para quem quer ingressar na UFO e para saber mais detalhes eu converso com Orozim Burrego que é diretor de processos seletivos. Orozim, tem algumas recomendações que essas pessoas têm que estar atentas antes de vir fazer a prova? Talvez a mais importante que é um problema que acontece todo ano é o candidato não verificar exatamente onde é o local de prova dele. Por exemplo, aqui em Uberlândia nós temos prova na UFO, mas nós temos provas em diversas escolas também e mesmo na UFO aparece às vezes aqui no Santa Mônica candidato que tem que fazer prova no Mourama. Então é importante que ele chegue na hora, com o tempo, veja o problema de trânsito que possa ocorrer e levar em consideração, sempre levar caneta preta e a identificação, um documento oficial de identidade e a ficha do candidato. As provas também serão aplicadas em outras cidades? Nós vamos ter prova em Uberlândia, em Ribeirão Preto, em Goiânia e nas outras cidades que a UFO tem campos, Monte Carmelo, Utiutaba e em Patos de Minas. Ok, para encerrarmos a entrevista, Orozim Burrego, só reforça a questão dos dias, horários de prova? Bom, a gente sempre segue o candidato, isso é muito bem estabelecido no manual do candidato. Quer dizer, é importante que o candidato leia o manual do candidato, esse manual, porque lá estão identificados todos os horários, a hora que ele deve chegar, o que ele pode levar, o que ele não pode trazer para o processo seletivo. Mas para amanhã especificamente, a gente recomenda que o candidato chegue aqui por volta de 15 para 1, 1045, ele já esteja aqui no campus, para descobrir o local onde ele vai fazer a prova. Ok, muito obrigada pelas informações, Orozimbo. E uma boa sorte para todos que vão fazer as provas. É com você, Daniela.